Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Na verdade, é um vídeo inédito aqui no canal. Muito legal, porque é muito legal gravar. Foi uma experiência muito diferente, como vocês viram no título. A gente invadiu a festa de uma fã, assim, e a gente fez isso. Oi, querida! Tudo bom? Nós invadimos a festa da Ana Luísa, aqui em Varginha mesmo. Muito fofa, muito querida. Eu amei conhecer ela. Foi tudo lindo. O pessoal lá da festa é muito legal, gostamos bastante. Enfim, vocês vão ver. Não vou dar spoilers do vídeo, não. Mas, querido, é pra vocês também. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comentem bastante que a intenção é fazer esse vídeo virar um quadro e invadir a festa de outras fãs. E quem sabe a gente invade a sua festa aí de casa. Então, a gente depende do feedback de vocês, o que vocês acharam. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem que a gente invada a festa de vocês. Então, não esqueçam de comentar o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o seu like. Bora pro vídeo que tá muito legal. A gente tá aqui no carro esperando pra hora que acabar a volta a gente entrar. Tô ansiosa. E eu tô ansiosa, gente. Eu nunca fiz isso antes. Tô muito emocionada. Tô com vergonha. Gente, eu não sei. Sério, eu nunca fiz isso. Acho que eu não sei qual vai ser a minha reação. Ai, é isso. A gente vai entrar agora na festa. Sim. Gente, eu não sei. Eu tô muito ansiosa pra ver a reação dela. Tô curiosa. É sério? Eu vou entrar na frente. Eu vou entrar na frente. Tá, eu tô nervosa. Só que vão entrar na frente. O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal